Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vlog de hoje eu venho trazer uma mega produção do jogo de banheiro glamour. Uma cliente me fez o pedido de três jogos de banheiro, todos na tonalidade marrom, e eu resolvi gravar essa produção para vocês. Gente, pensa num jogo lindo que ficou. Ela sempre compra de mim, sempre pede nessas mesmas tonalidades, e novamente ela fez um pedido novo, e eu adorei fazer essa diversificação de cores aqui, tudo na tonalidade marrom. Esse aqui lembra um pouquinho laranja, né? Mas também tem o marronzinho aqui, e ficou uma graça. Eu vou passar todos os detalhes para vocês, e vou mostrar cada um como que ficou. Bom, pessoal, aqui no jogo eu trabalhei dois tapetinhos grandes, e não fiz o tapetinho de entrada do vaso, tá? Foi dois tapetinhos grandes e a tampa, vou estar pesando aqui com vocês. Esse jogo, ele ficou no total de mil e setecentos, né? Vamos colocar setecentas gramas de fio, lembrando que eu fiz toda a aplicação, é, usei cola quente nessa aplicação, tá? Então, ela pesa um pouquinho mais do que a cola tradicional, e ficou uma graça, gente. Como eu fiz os três jogos na mesma medida, na mesma quantidade de fios, vai acabar pesando os três a mesma quantidade, tá bom? Bom, pessoal, agora vou estar passando para vocês as cores que eu utilizei para cada jogo, tá? Então, nós vamos iniciar com o primeiro jogo, que é esse aqui do lado. Eu utilizei nele o Barroco o Barroco Maxcolor, fio 6, na cor 7338. Utilizei também o Barroco 7727, todos na numeração 6, e utilizei este decore aqui, na cor 7996, tá? E para as florzinhas, né, dele, eu utilizei o fio Anne, esse daqui, ó. Eu tirei aqui o rótulo dele, acabei perdendo, gente, mas a cor dele é o 9601. E as folhinhas, eu utilizei esse verde aqui, floresta, muito lindo, que a cor dele é o 9201, tá? Agora, a gente vai para a quantidade utilizada de cada cor certinho pra passar pra vocês, tá bom? Na parte do decore, eu utilizei dois novelos de decore, tá? Eu trabalhei dois tapetinhos e retirei o tapetinho do vaso, então, eu utilizei no total de dois decores. E já na base, que é a cor que a gente mais utiliza, eu utilizei um novelo e abri o segundo, então, eu utilizei 400 gramas mais 300 gramas do segundo novelo, ok? E aqui, esse daqui, né, que é o segundo, que ele vai mais ali na parte do bico, eu utilizei 250 gramas, tá? 250 gramas nessa cor. E para as florzinhas, eu abri e fui utilizando. Esses dois novelos, eles estavam abertos, tá? Eu gosto de utilizar o fio Charme, porém, eu não tinha o Charme nessa tonalidade, eu utilizei o fio Anne, tá bom? Então, não tem como eu passar a quantidade certa pra vocês, mas eu trabalho nove flores para cada jogo, tá bom? Tanto pode ser com o tapetinho do vaso ou não. Agora, vamos para o segundo jogo. Para o próximo jogo, né, eu utilizei o decore, eu tenho aqui uma base pronta, fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês, a cor deste decore é o 7596, muito lindo, né? E na base desse trabalho, eu utilizei o barroco na mesma cor do outro, que é o 7738, e fiz a combinação dele com este outro barroco aqui, na cor 7220, muito lindo, né? Essas duas cores super combinou, e eu utilizei para fazer as folhinhas o Charme, que é o 9201, e eu utilizei duas tonalidades de cor para as flores, porque eu não tinha o suficiente. Então, eu utilizei esse marrom aqui, ó, inclusive até uma sobra do que eu já tinha aqui, e a cor dele é o 6823, e fiz a combinação com esse daqui, olha o que sobrou, gente, era tudo sobrinha, viu? Que é o 9203, olha que lindo. Aí, eu combinei essas duas cores na flor e a folhinha. Lembrando que a folhinha é super legal que essa linha aqui, ó, ele tem um tom de marrom no meio, então, super combina, tá? E a quantidade é a mesma coisa do primeiro jogo que eu passei pra vocês. Agora, para o nosso terceiro jogo, eu continuei com o decore, esse decore eu utilizei em dois jogos, tá? E este daqui, né, é na cor 7596, e para a base do meu trabalho, eu utilizei o 7220, que é o mesmo que eu utilizei no detalhe do segundo jogo, tá? E para o detalhe desse terceiro jogo, eu utilizei a cor 7259, então, aqui, ó, ficou bem um degradê de cor, tá vendo? É bem semelhante os dois, porém, um é mais escuro e o outro é mais claro. E para a florzinha deste, eu utilizei o fio Duna, este daqui, gente, que é a cor 9881, olha como ele se identifica, né, com as demais cores, e a folhinha eu já mudei, a folhinha desse, como ele é um tom mais claro, eu utilizei a cor, né, o fio Charme 9392. Como vocês podem observar aí na imagem, apesar da flor ter sido feita no fio Duna, a folhinha no fio Charme não ficou pequena, super combinou, tá vendo como que ficou? Agora, você já tem uma média, né, das cores que eu utilizei para confeccionar esses três jogos. Eu vou estar passando um pouco da minha produção aqui para vocês, e no final desse vídeo, fiquem aí, eu vou estar passando para vocês medida, quantidade, porque através da quantidade, nós vamos também fazer o cálculo do valor que eu sugiro à venda desse jogo, tá? Bastante gente me pergunta sobre os valores, sobre os preços, e eu vou estar passando para vocês aqui no finalzinho do vlog. Belezinha? Então, bora lá para a confecção desses jogos. Bom, pessoal, já dei uma adiantada aqui nas minhas bases. Eu fiz aqui, ó, a marronzinha, tá vendo, ó? Fiz ela todinha, deixa eu tentar focar aqui para vocês. Essa base, ela é bem maior do que a gente tem lá no nosso canal, tá? Lá no nosso canal, eu faço essa base com apenas 40 e poucos correntinhas. Essa daqui, eu já inicio com 50 correntinhas, porque a cliente gosta do tapete mais comprido, né? E como ela escolheu dois tapetinhos, então, eu fiz aqui, ó, essas duas bases, tá? Para dois tapetinhos, então, fica bem grande, gente, fica bem maior do que o costume. Mas, eu mantive, eu fiz cinco voltas no decore, tá vendo? E aí, eu já fiz, né? Fiz as duas bases, e aqui eu tenho a base da tampa, né? Do vaso sanitário, mesmo jeitinho da videoaula. E agora, tem a outra cor, né? Esse daqui é a cor chocolate, o mais escuro, eu deixei reservado ali, ó. Porque depois eu ainda uso o decore para fazer as duas carreiras em volta, né? E aqui, eu iniciei esse daqui, que é aquele cobre maravilhoso, gente, como ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Essa cor aqui é o 7596, maravilhoso. Então, aqui eu já tenho uma base, ainda falta fazer mais uma carreira. E eu vou fazer também dois tapetinhos e a tampa do vaso, tá bom? Eu vou fazer o meu e já venho mostrar para vocês. Bom dia, pessoal, gente! Sabe o que eu esqueci? É... de mostrar para vocês a produção desse pelinho. Eu fiz ontem, olha aqui o tapetinho, e já vim fazendo a volta. Aí, agora de manhã, tô de bada coberta, gente. Aí, agora de manhã, eu falei, gente, eu ia fazer toda a parte peludinha e mostrar para vocês, né? Eu não, já fui fazendo as bordas todas. E esse daqui, ai, gente, ele tá tão fofo. Olha que lindo. Eu acho que super combinou essa cor. Eu tô usando esse daqui, ó. Deixa eu achar aqui. Eu acho que eu já passei a numeração, mas é bom passar de novo, né? Esse daqui é o 7220. Gente, eu não sei se é tâmara, mas essa cor é muito linda. A cortina aqui do meu quarto é vermelha, né? Então, vai mascarar a cor. Olha, gente, que marrom lindo. Ele lembra o 7727, se eu não me engano. Mas ele é uma cor muito linda. Ele lembra a cortâmara mesmo. Maravilhoso. Ai, gente, olha aqui a minha mão, gente. Eu não sei o que é isso. Tá vendo essas manchas? Eu não lembro de ter me queimado com gordura. Ou se pingou limão. Eu mexo muito com limão, porque eu gosto de temperar salada, sabe? E devo ter pingado limão e saído no sol. Mas eu tô com medo, gente, disso daqui. Porque mesmo se fosse limão, já faz mais de 15 dias, sabe? Tô achando que eu vou ter que procurar um... Acho que é dermatologista de pele ou é de rosto. Não sei. Mas acho que eu vou ter que procurar. Porque, tipo assim, ficou essas manchas aqui fixas. Elas não sumiram, não diminuíram, não fizeram nada. Apenas estão aqui, já faz tempo. Eu achei que eu tinha me queimado, mas eu não tô me recordando de ter me queimado. Ai, mas tomara, Deus, que não seja de nada, né? Ainda mais a gente que grava com as mãos. Eu fiquei meia receosa, porque eu nunca fui de ter essas manchas assim do nada, sabe? Mas é alguma coisa, né? O corpo reagindo com alguma coisa. Aí eu vou ver. Bom, pessoal, a produção, né? Já comecei cedo, né? Como eu disse pra vocês, agora são seis e meia da manhã. Eu levanto dez pra seis pro meu filho ir trabalhar. Faço lá o cafezinho pra ele, deixo a marmita pronta e ele vai. Ele trabalha numa fábrica de madeira que faz MDF. Faz várias caixinhas de MDF, aqueles enfeites. Uma hora eu vou ver se eu gravo pra vocês verem. Que aqui onde eu moro é muito popular artesanato de MDF. Olha que fofo que tá ficando, gente. Eu tô encantada com essa cor. Depois eu vou mostrar com outro marrom tradicional pra vocês verem a diferença de um para o outro, tá? Bom, então é isso. Esse aqui já é a terceira parte, que eu já dei a volta. Porque ontem à noite eu dei a volta na tampa e no primeiro tapetinho. E depois eu mostro pra vocês. Eu vou finalizar, porque são cinco carreiras, né? Então, falta só eu fazer essa volta aqui. E fazer a união aqui já vai dar cinco carreiras. Daí, depois eu tenho que fazer as duas com o decore. Mas eu mostro pra vocês antes, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, deixa eu já mostrar pra vocês. Eu não me aguentei, gente. Eu sentei lá na cama onde comecei a fazer. E fui fazendo. Quando eu vi, ó, já tava tudo pronto. Então, aqui, ó, eu já tenho a base da tampa pronta. Eu ainda preciso passar duas carreiras de decore, né? Que é o mesmo decore da base. E também tenho aqui, ó, a base do tapetinho. Olha como que fica bem comprido, ó. Bem comprido mesmo. Tá marcado aqui de dobrado, olha como fica. E aqui, a segunda base também. Então, nessas três bases, né? Eu vou estar passando o decore em volta, duas carreiras de decore. Pra depois, eu vim com o bico russo. E toda vez que eu termino de fazer, pelo Maxcolor 6 ser um pouquinho mais fino que o decore, ele dá uma repuxadinha. Mas aí, quando eu passo as duas carreirinhas de decore, ele assenta e fica retinho. Aí, eu volto a trabalhar com esse barroco decore aqui nas bordas, tá vendo? Ai, gente, eu ia falar pra vocês, ó. Essa combinação é perfeita, né? Perfeita de linda, gente. Eu tô amando essas duas combinações. E eu ainda vou agregar a terceira cor. Que vai ser esse daqui, que é o 4704. Eu acho, ainda não sei, tá? Por causa das florzinhas que a gente tem que fazer a combinação. O marrom que eu falei pra vocês que lembra, né? Esse daqui. Que se vocês não ver, vocês vão achar que é o marrom chocolate normal. Não é, gente, ó. Esse aqui é o 7737. Deixa eu focar aqui. Olha, tem diferença ou não tem? Olhem pra você ver a diferença. É bem mais escuro, né? Bem mais. E esse aqui é bem mais vivo, né? Mais assim, uma cor mais quente. Então, esse daqui eu vou fazer agora, ó. Vou fazer a bordinha aqui, ó. Nesse daqui, mais escuro. Tá vendo? Aí, vai ficar essa combinação. Vocês me perdoem, gente, a imagem. Porque toda vez que eu giro, ó, muda a tonalidade. Vocês me perdoam. Eu ainda tô levando um baile pra gravar vlog pra vocês, segurando o celular. É... Não é fácil, não, gente. Mas a gente vai tentando, né? Se virando do jeito que dá. Então, bora lá. Eu vou fazer aqui as bases, né? É... Com o Maxcolor. E depois eu venho mostrando pra vocês. Oi, gente! Vim aqui mostrar pra vocês. Meus três jogos já estão prontos. Olha como que o tempo passa, né? Eu ia fazer só dois, mas aí acabei fazendo o terceiro. Deu certo, achei que não ia dar. E alterei as tonalidades. Dois. É da mesma cor o decore. Só a base, né? Que eu mudei. O acabamento também, ó. Como vocês podem ver nesse. Eu acabei mudando, né? E esse daqui é nessa tonalidade, ó. Gente, agora são dez e meia da noite. E eu vou começar a fazer a aplicação das flores, tá? Bom, gente, aqui, ó. Estão todas as aplicações que já tá pronta. Essas florzinhas aqui, ó. Ela é a viciada em crochê. Olha. Todas em tonalidade marrom, tá? E vai ter um jogo que eu vou mesclar. Eu acho que eu vou mesclar esses dois aqui. Mas eu vou ver certinho, ó. Aqui, eu confeccionei com a Anne. Porque eu não tinha dessa cor no fio Charme. Aqui, sim, eu fiz com o fio Charme. Olha que linda. E esse aqui também, ó. Tá vendo? E esse aqui, ó. Eu fiz com o fio Duna. Então, como o Duna é um pouquinho mais grosso. Eu trabalhei apenas duas carreirinhas de pétalas. Pra poder não ficar muito maior do que a do Charme, tá? E aqui tem os botãozinhos. Olha que fofo, gente. Eles são muito meigos, né? Pra combinar. Aqui tem as folhinhas. Eu vou usar duas. Esse verde aqui. E esse outro. E aí, eu vou começar aqui a aplicação. E aí, eu vou começar aqui. E aí, eu vou começar aqui. Bom, pessoal. Como vocês podem ver, esses jogos de banheiro ficaram lindos. Depois, me conta no comentário quais dos três vocês gostaram, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também as cores. Tudo detalhada. Tudo certinho pra vocês, tá? Esse daqui foi o que eu mais gostei. Muito lindo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Que sirva de inspiração pra vocês. Para que, se vocês quiserem utilizar essas cores, né? Vocês podem estar tendo aí uma dica, tá bom? A minha cliente sempre me pede nessas mesmas tonalidades. Eu fico um pouco receosa. Porque é marrom. E eu tenho que estar usando tudo que eu tenho de acesso que lembre a marrom. Mas eu gostei muito. Ficou bem lindo esses jogos. Então, vamos lá agora. Para estipular o valor de venda pra ele, né? Antigamente, eu vendia esse jogo por 250 reais. E eu lembro, né? Que até dava pra fazer esse valor. Porque o material tava mais barato. Hoje, né? O valor já foi reajustado. Então, eu vou explicar pra vocês como eu faço o cálculo. Para chegar no valor justo pra essa peça, tá? Eu tenho um rascunho aqui. Eu não sei se vai dar pra vocês enxergar muito bem. Mas é um rascunho aqui básico, tá? Eu tenho aqui, ó. O valor vezes três. Utilizando a regrinha de três. E aqui eu tenho como se tivesse a diária, tá? Então, vamos começar pelo Maxcolor, tá? Esse daqui de 452 metros com 400 gramas. Aqui eu utilizei um e meio, né? Vamos colocar ali da cor mais escura. E o detalhe, que é o acabamento, eu utilizei 250 gramas. Então, vamos colocar, fechar ali o pacote. Como se eu tivesse utilizado dois novelos desse daqui. Cada um deles tá saindo 31,50. Vezes dois, sai no valor de 63 reais. Beleza? Agora, no decore, eu utilizei dois novelos de decore. No site, ele está saindo 23,50. Vezes dois, 47 reais. Beleza? Agora, a gente vai pra parte da aplicação. Aqui, o fio Charme, ele custa 15 reais. Então, eu vou colocar aqui 15 reais no total. Entre flores, botãozinho, folhinha, tá? Porque eu sei que um novelo é suficiente pra fazer toda aplicação e ainda sobra. Então, ele está custando 15 reais. Somando esses três valores da quantidade que eu usei, eu gastei no total de 125 reais de materiais, tá? Vocês precisam sempre estar atentos à região de vocês, o site que vocês compram. Esse cálculo eu fiz baseado no site do Amarinho São José, beleza? Eu sei que tem muitos lugares que tá mais caro, outros estão mais em conta. Então, depende, né? Varia de região pra região. Agora, aqui, ó, nós vamos pra essa etapa que é... Se eu pegar esses 125 reais de materiais e usar a regrinha de três, eu vou dar no total de 375 reais. Posso vender esse jogo por 375 reais, tá? Agora, pela diária, nós vamos iniciar pela hora do artesão. A hora do artesão é 9,37 reais, ok? Só que a gente trabalha ali, mais ou menos, no meu caso, 8 horas por dia. Às vezes, eu chego até 10. Mas, vamos supor que você trabalha 8 horas no dia, que vai dar no total de 74,96 reais. Beleza, Vanessa, já sei o valor da minha diária. É essa daqui. Mas, eu vou trabalhar nesse jogo 4 dias. Vamos supor que um dia você gaste para aplicação, um dia você faz um tapete, no outro, outro tapete, no último você finaliza a tampa. 4 dias, tá? Então, 74,96 reais, que é o valor da sua diária, vezes 4 dias trabalhado, vai dar no total de 299,84 centavos. Notou a diferença aqui, tá? Na regrinha de três, deu 375. E aqui, pelo valor da diária, deu menos, deu 299,84. Tem uma diferença aqui. Aqui, você já pode arredondar para 300 reais, tá? 300 reais. Então, gente, essas duas formas é a forma que você pode estar calculando aí o valor do seu trabalho, tá bom? Eu sei que tem gente que faz menos que 4 dias, então, se for cobrar aqui pela diária, ela vai sair no prejuízo, tá? E é um pouquinho difícil a gente calcular a diária, porque é um exemplo. É um pouco confuso. Quando você vai trabalhar para alguém, a matéria-prima é da firma, a matéria-prima é da fábrica, ou se você vai fazer faxina na casa de alguém, você não leva produto de limpeza. O produto de limpeza é da pessoa que você está trabalhando, não é? Então, da mesma forma, quando você calcula a diária, você, ao mesmo tempo, é o funcionário e o patrão. Então, aqui na diária, não tem como você cobrar, acima desse valor que deu, né, 299, ainda o material, porque o material é por conta tua. Então, eu sempre indico a regrinha de três, por quê? Ela envolve o material, a mão de obra e o lucro, tá? Mas fica de sugestão para vocês aí, as duas opções. Sempre façam esse cálculo, por quê? Você sempre vai ter ali uma média, né, do valor. Um exemplo, ah, 299 tá muito barato, né, vamos supor, redondar para 300. Suba para 320 para não ficar tão barato, 350, tá? E aqui, no caso, né, que deu 375. Você achou que ficou muito caro? Eu acho que está um preço justo, tá? Você achou que fica caro? Diminua para 350, tá? Mas, pelo amor de Deus, não vendam esse jogo por 250. Eu fazia isso antes, mas porque o material era bem mais em conta, né, hoje não tem condições da gente fazer. A não ser que você queira, esteja necessitando muito do valor e tenha que baixar o preço para que a peça seja vendida, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Eu falo bastante, tá? Eu tento explicar para vocês nos mínimos detalhes a forma. É lógico que não dá para passar tudo em um vídeo só, mas eu acredito que conforme a gente vai fazendo os vlogs aqui, vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês, para vocês terem uma ideia e se aprofundando mais, tá? E tendo mais experiências na parte de venda, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não está inscrita aqui no nosso segundo canal, né, que é o nosso canal de vlog, se inscreva, ative o sininho, tá bom? E não esqueça de deixar o seu joinha e também me dizer no comentário. Ficou com dúvida? Tem alguma dica para me passar? Pode deixar aqui no comentário, tá bom? Então, é isso, gente. Deixe para mim aqui qual dos três jogos vocês mais gostaram. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.